Me escutas quando clamo E a calma ao meu pensar E levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Creio que Tu és a Tua Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Aleluia, Deus! Creio que Tu és a vida Aleluia, Deus! Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Tens o meu mundo em Tuas mãos Aleluia, Deus! Creio que Tu és a Tua Creio que Tu és tudo para mim Eu creio que Tu és a vida Creio que Tu és a vida Creio que Tu és a vida Não há outro igual a Ti Creio que Tu és a vida Jesus, eu preciso de Ti Aleluia!